Temos que pensar no tempo Tempo que nós não vivemos aqui Tempo que nós nos perdemos Tempo que não nos amamos também Temos que pensar no tempo Tempo que nós não vivemos aqui Tempo que nós nos perdemos Tempo que o tempo levou De mim Temos que pensar nos planos Pra não ter mais desenganos em nós Temos que ser um pro outro Temos que ser um do outro A sós Temos que ser um do outro 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 Temos que ser um do outro